Com licenciado! Com licenciado! Com licenciado! Um milho, com licenciado! O líder da equipe dos incendiados, que é representado pela cor amarela, está aqui a Fala Gilberto. Ele mandou dizer que ele veio de verde, especialmente para dizer que independente da equipe, nós somos um. Eu amo o cabeceiro. Não tem voz mais. Amém? Deus abençoe, pastor. Amém? Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus 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 Paz A misericórdia do nosso Deus Seja sobre a tua vida Que essa semana seja uma semana de grandes bênçãos E a partir de amanhã Eu te espero aqui Para nós continuarmos incendiados Que é o amor de Deus Amém? Que abençoe Que é paz, amém? Não sai aqui Sem abraçar o mínimo Beijo, meu Um abraço Desejo uma boa semana Desejo uma feliz semana E nós vamos encerrar o tudo Louvando ao Senhor Muita coisa em minha volta Vai ter que estudar Não brilhares de pressão Alquimilha pra te aceitar O lugar, o seu passado Não vai ter que se entregar Se a tristeza vai pra mim E ela vai ter que se entregar Muita coisa em minha volta Vai ter que estudar São milhares de pessoas Que não vai ter que se entregar O lugar, o seu passado Não vai ter que se entregar E se a tristeza vai pra te dar Ela vai ter que se entregar Eu tenho a vida de Deus 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 Muita coisa em minha volta Vai ter que estudar Sem milhares de pressão Mas se a tristeza vai pra te aceitar Jesus Muita coisa em minha volta O lugar, o seu passado Não vai ter que se entregar Muita coisa em minha volta Se a tristeza vai pra mim E ela vai ter que se entregar Eu tenho a vida de Deus